Voltando a falar de solidariedade, além das autoridades e servidores públicos, como mostrou agora há pouco o Bruno Pinheiro e também o David, secretário de administração e que faz a coordenação de voluntários, diz que há essa resposta positiva dos voluntários em ajudar, há de fato essa corrente de solidariedade dos voluntários no Rio Grande do Sul. São vários os municípios gaúchos e também de outros estados que estão ajudando nos resgates, nas enchentes e também auxiliando nos abrigos. Algumas unidades estão lotadas, aguardam novas doações e por isso a gente conversa agora com a Betânia Azardo, que é voluntária em Porto Alegre. Betânia, muito boa tarde para você, obrigada por nos atender e também trazer um pouco da sua experiência vivida aí. Conta para a gente qual é o trabalho que você está realizando nesse momento, quais as maiores dificuldades que você tem enfrentado nesses dias de trabalho. Tudo bom, Soraya? Obrigada pelo convite aí para conversar com vocês um pouquinho sobre como está acontecendo aqui a tentativa de reestruturação do Rio Grande do Sul, né? Assim, dizer o que de fato a gente está fazendo é tudo, sabe? É uma coisa muito louca, assim. Eu hoje, oficialmente, digamos, passo a maior parte do meu tempo num centro de distribuições, que é um dos maiores centros de distribuições que a gente tem no estado hoje, que é o da CEC de Porto Alegre. A gente tem três principais aqui no estado, né? Então, Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Maria. Então, ali é onde a gente recebe um monte de carga, carga organizada, carga desorganizada e começa a montar os kits e entregar para onde precisa, né? Então, é um centro de distribuição estadual. Então, tem algumas questões mais formais e burocráticas para fins de recebimento e endereçamento das demandas, né? Porque tem toda a parte de prestação de contas e tudo mais. Mas, além disso, a gente faz o que precisa ser feito, sabe? Eu estava escutando aí vocês falarem um pouquinho antes de começar aqui a nossa conversa e está todo mundo botando muito a mão na massa, de fato, assim, sabe? Fazendo o que precisa ser feito. Foi criada uma rede de boas ações, assim, que tem funcionado muito bem. Pessoas que precisam de coisas, pessoas que têm coisas para empregar, ajudar, doar. E aí, basicamente, é o dia inteiro fazendo logística, sabe? Enquanto eu estou carregando e descarregando caminhão ali na CE, eu estou com o meu celular na mão também, porque tem alguém que fala, cara, eu preciso de um colchão para uma idosa cadeirante em tal lugar. E aí, a gente aciona a rede de contatos de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente passou a conhecer. Fala, cara, alguém tem algum colchão com cama para uma senhora idosa com cadeirante? Ah, tem, beleza. Alguém consegue buscar? Consegue buscar. E aí, nisso, a gente passa o dia inteiro apagando qualquer tipo de incêndio. Aí, por exemplo, as pessoas têm retornado. Um dos principais pontos prejudiciais que a gente tem agora na prestação de serviço voluntário é justamente o retorno gradual, problema, né? O retorno gradual às próprias vidas, às próprias realidades. Então, a gente tira muita parte do horário comercial de algumas pessoas que estavam voluntariando em lugares específicos, seja abrigo, seja centro de distribuição, seja nos resgates. E aí, a gente precisa começar a realocar essas horas. Então, cada um está fazendo um pouquinho do jeito que pode. Eu passei madrugadas em abrigo de animal, por exemplo, para fazer a parte de organização, limpeza, passeio. Então, é literalmente um pouco de tudo. E pessoas que nunca fizeram qualquer uma dessas atividades estão simplesmente botando a mão na massa e falando meu, o que tu precisa? Vem aqui que eu te ajudo. Posso conectar com alguém? Posso fazer tal coisa? Então, é difícil restringir em alguma coisa, sabe? O que se está fazendo? Porque o que eu tenho visto é que está todo mundo botando a mão na massa em absolutamente tudo que dá conta. Sim, é muita coisa para fazer, inclusive, né? São várias frentes, muitos dramas dentro de um drama maior ainda, né? É, é uma loucura, assim, sabe? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas. Ah, o que tu está fazendo? Cara, eu estou fazendo tudo. Ontem eu tive que parar meu banho três vezes para atender esse telefone com gente falando, está chegando carreta de São Paulo em Porto Alegre. Onde que eu deixo? Ah, eu preciso de cobertor em tal lugar. E aí, nisso, a gente vai fazendo os links. Mas é muito massa ver o negócio acontecer, sabe? Porque esses dias eu vi até um negócio no Instagram que era uma frase. Vocês têm noção de que o Estado, obviamente, tem toda a parte da segurança pública, os entes públicos que estão, né, metendo muito a mão e ajudando em muita coisa. Mas grande parte dos esforços de reconstrução do Estado estão acontecendo por grupo de WhatsApp, sabe? Tu junta a gente com vontade de fazer e é dia e noite, dia e noite, dia e noite, os dias, assim, a gente, entre aspas, brinca que faz 15 dias que todo dia é o mesmo dia, sabe? Que é acordar pensando, meu Deus do céu, como é que eu posso ajudar? Ah, tá bom, vi aqui que alguém precisa de tal coisa e passa até a hora que consegue ficar acordado endereçando ajuda para quem precisa, quando precisa, a distância de perto, da forma que dá, se tem, sabe? Com o que tem. Betânia, nosso comentarista Gustavo Segrelli também vai participar dessa nossa conversa. Ele vai te fazer uma pergunta agora. Betânia, boa tarde. Primeiro, parabéns pela atitude. pela força que vocês estão dando para todos os irmãos que estão precisando aí de ajuda. A pergunta tem a ver como é a organização, porque são vários voluntários, vários grupos de voluntários que começam a trabalhar cada um, muito provavelmente no começo, de forma isolada e talvez não muito organizada. Hoje vocês conseguem se organizar? Tem algum contato com o governo, seja do Estado, seja federal, como para não dispersar esse trabalho tão maravilhoso que vocês estão fazendo? Sim, a gente tem... Eu, especialmente, que estou ali na CER, estou diretamente com o pessoal da Defesa Civil, Polícia Civil, Brigada, Exército, todo mundo para ali. E a gente consegue fazer valer várias das vozes que a gente tem de quem está ali também, fazendo o que dá com o que tem, sabe? E essa questão de construção de organização é muito complexa, mas é muito legal de acompanhar também, sabe? Porque, por exemplo, eu, Betânia, comecei a atuar ali na CER no sábado que estourou lá, né? Então, eu nem sei mais quando que foi esse sábado, mas acho que umas duas semanas. E eu cheguei ali na CER, era uma visão. O estado das coisas ali na CER estava bagunçadíssima. E as pessoas chegaram e não sabiam direito o que fazer, sabe? E aí, a questão de organização, ela é uma construção muito conjunta. Então, por exemplo, eu, né? Eu vi uma montoeira de sapatos, porque daí, hoje, as pessoas têm um pouquinho mais de noção de como é que se doa coisa, né? Mas eu cheguei lá, tinha uma pilha de cinco metros de calçados, completamente misturados, sem par, sem nada. Eu falei, gente do céu, como é que a gente vai conseguir organizar isso, né? E aí, tá, peguei e comecei a levar os sapatos lá pra fora e falei, olha, seguinte, vamos separar por cores, e daí por marcas, e daí por, sei lá, cada um começa a organizar de uma forma. E eu e alguns amigos, a gente foi disseminando meio que a palavra de como pelo menos a gente ia organizar os sapatos. E aí, num dia, o pessoal da Defensivo falou assim, ah, seguinte, vocês podem meio que assumir essa frente daqui pra frente pra todo mundo que chegar, o que for de sapatos, eu passo pra vocês. Não, beleza, passa aqui que a gente começa a organizar. E aí, a gente conseguiu dar uma volta naquela bagunça que estava ali, especialmente dos calçados, e o fluxo começou aí fluido, sabe? O fluxo começou aí, ah, todo mundo entendeu qual que era o formato de procurar sapatos, organizar os sapatos, separarem masculino, feminino e infantil pra onde destinar, e hoje os sapatos já nem são mais um problema. Porque quando a gente recebe a carga nova de doação, o pessoal que já está na triagem já organiza certinho, já separa e já endereça. Então, a gente teve um trabalho de organização, porque ninguém estava preparado pro que ia acontecer, né? E aí, especialmente, a gente tinha doações que eram de setembro ainda, da enchente de setembro. Então, já estava parada há um tempo, já tinha, se ela tinha sido mexida em algum momento. E hoje é muito legal e gratificante a gente ver como as coisas, de fato, estão fluindo melhor. Óbvio, tem problema, é cansativo, não é do jeito que a gente espera que seja todas as vezes, porque a gente sempre quer que seja melhor, sempre quer que seja mais automático o fluxo, que as coisas cheguem rápido e vão rápido. Mas foi uma construção, e está sendo uma construção, porque isso foi muito longe ainda, há um milhão de mãos, sabe? A gente tem grupos de voluntários, delegados, defesa civil, todo mundo botando as cabeças para pensar junto e pensar como é que a gente consegue fazer com que esse fluxo de recebimento, entrada, processamento, triagem e entrega seja o mais fluido e efetivo para quem a gente precisa que chegue, né? Aquela na ponta, que são as pessoas que estão sem casa, sem roupa, sem sapato, sem comida, e precisam disso para agora, não é daqui para 15 dias, não é daqui para 15 dias também, provavelmente vai precisar de muita coisa, mas a gente precisa que isso chegue agora, a gente precisa que as coisas aconteçam. Então, essa construção conjunta, ela é muito evidente, muito clara, assim, sabe? Está todo mundo no mesmo barco, no final do dia está todo mundo lutando por um bem maior, que é reerguer esse estado, sabe? Então, isso é muito legal, muito gratificante em várias formas. Bethânia Azardo, que é voluntária em Porto Alegre, foi muito bom te ouvir e ver, entender um pouco como tem funcionado esse trabalho tão bonito, esse gesto de solidariedade e, claro, como você disse, vocês não param nem para dormir, no dia seguinte já está pensando como vai ser o dia seguinte e assim por diante. Parabéns pelo trabalho que você está realizando junto com toda a equipe e outros voluntários. Um bom dia para você, fique bem por aí e obrigada novamente por conversar aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite, pessoal. Até mais. Obrigado.